Para o mercado foi uma surpresa o Haddad, pra mim não foi. E eu falei isso, não tô falando isso como um engenheiro de obra feita, porque eu falei isso à época. Eu tinha estado com o Haddad e falei, cara, esse cara ele ouve, diferente dos outros. Ele ouve, ele é agradável, ele conversa, ele compõe. Inclusive tem um mérito que eu acho que o Paulo não tinha, que é ele tem humildade de ir pro congresso. Não dá pra você matar no peito. Eu falei, eu vou mudar tudo isso aqui. Cara, funciona mais ou menos do mesmo jeitão há 524 anos, entendeu? Não adianta, você não vai mudar, tem um jeito de funcionar e você vai ter que obedecer a certos ritos e liturgias. Porque sozinho seu ego pode ser maior do que a capacidade de entrar no congresso. Não vai, não estou dizendo que o Paulo, que ele seja tão bom economista. Mas uma coisa é você ser economista, uma coisa diferente é você ser ministro. Que por definição é um caso político, não é um cargo acadêmico. E acho que o Haddad tem feito um ótimo trabalho, mas por outro lado todo o governo empurra na outra direção também. Então você fica com boas notícias vindas do Haddad e do congresso. Cada país tem um herói que merece, o nosso herói é o Arthur Lira. Você vê que também é isso, é a mediocridade de sempre.